Música Pessoal, vou ensinar para vocês como que se vê se o pneu é ressolado Ou se não, esse é pneu novo Vamos usar esses pneus aqui que eu pus no caminhão como exemplo para vocês Do jeito mais fácil pessoal, é o seguinte Está vendo aqui, não sei se a câmera está pegando aqui Tem um reformado, quer dizer que é pneu ressolado Então o pneu ressolado é só se pedir para não pôr, porque eles não põem Caso tivesse, você já sabe, mas se não tiver, como que eu vou saber? Não sei se a câmera vai pegar Está vendo aqui, está vendo que tem uma linha Assim, um friso Significa que esse pneu já foi ressolado Está vendo? Porque tem a linha nessa borda inteira dele Se vocês verem o pneu aqui na frente Esse pneu é novo Está vendo que ele tem O sol está atrapalhando aqui Vamos no de lá Esse no de cá pega Você está vendo que aqui não é uma linha Ele é tipo um friso, está vendo? E o de lá de trás é uma linha Então quando tem esse friso e não a linha É pneu novo Quando tem o friso ou a linha Está vendo? A linha quer dizer que é de borracha Que essa parte está para fora da borracha Está vendo? Se você separar aqui Essa parte está para fora E no pneu novo A parte da lona, da rodagem Está para fora da borracha Então no caso do ressolado Essa parte aqui está para dentro Para vocês separarem lá Isso é o pneu ressolado A forma mais simples de você saber Se é pneu novo ou pneu recapado Aqui, está para fora E no pneu novo está para dentro Então é assim que dá para saber O pneu ressolado O pneu 7516 na minha cidade hoje 2019, final de 2019 Está na base de R$ 230,00 para recapar E o novo está R$ 570,00 Uma carcassinha dessa hoje Aqui na minha cidade, pessoal Você vai pagar uns R$ 150,00 a conta R$ 150,00, R$ 230,00 R$ 380,00 Conta R$ 570,00 No novo Durabilidade, depende Parece que um novo desse Está dando quase R$ 45,000,00 Da Goodyear Mais O recapado Eu não sei quando dá Faz tempo que eu não mexo com o pneu recapado Então eu não sei Só pus o mesmo pneu recapado no caminhão Porque vocês sabem que eu vou pôr pneu Sem câmera no caminhão Mais para frente Então Por isso que eu não vou Não mexer Pôr pneu novo Está aqui Mas dá para rodar muito tempo Para o serviço que eu faço Graças a Deus, eu estou sossegado Vamos ver se meu estepe recapado Ou se é Se é novo Meu estepe está muito sujo Mas meu estepe está parecendo que é novo Viu Viu Não é pneu ressolado Não é recapado assim Aqui o friso Pneu recapado Estepe E eu devia ter calibrado estepe no calibreiro Certinho pessoal Então é assim É o frisinho O friso É pneu novo A linha É pneu recapado É assim que você vê Se é pneu recapado Ou pneu novo Caminhão Se você gostou deste vídeo É um videozinho rapidinho Se inscreve aqui no canal Deixa o like Curta e compartilha com os amigos Que este conteúdo Está saindo um conteúdo bacana no canal Certinho pessoal Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Videozinho rápido para vocês Valeu e fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho